Olá, falaremos agora da família Rubiace. Esta família é uma Euticotiledônia da ordem Gentianaris. Ela possui distribuição cosmopolita, ou seja, ocorre por todos os continentes, por todo o planeta, mas se concentra mais na região tropical, com 550 gêneros e cerca de 9 mil espécies, sendo que no Brasil nós temos 129 gêneros e 1.441 espécies. A grande maioria amazônica, mas é uma família de grande expressão em todos os biomas praticamente. A espécie de maior importância econômica é o café, uma espécie que tem um alcalóide que é a cafeína. Algumas espécies também possuem outros tipos de substâncias, de compostos secundários, que podem ser até tóxicos, mas existe uma espécie considerada medicinal, da qual se extrai um composto chamado de quinino, que é o eficiente remédio contra a malária. Outras espécies também de interesse comercial não tão expressivas como o café é o genipapo, e temos aqui uma espécie madeireira conhecida como palmulato, que tem esse caule bastante bonito, em que ele perde todo o ritidoma e fica bastante liso, o que não é uma característica da família, mas desta espécie em específico. Muitas espécies ornamentais, como jasmin do cabo, as musaendas, e muitas espécies consideradas de plantas daninhas. Na verdade, são espécies que ocorrem em locais abertos, muitas delas são nativas e são daninhas para a agricultura, não para o ambiente. Na verdade, são espécies pioneiras que iniciam a colonização de uma área aberta e às vezes acabam competindo com espécies agrícolas, por isso chamadas de plantas daninhas. Algumas conhecidas popularmente como poaias, algumas delas tóxicas e até mesmo para o gado, conhecidas como erva de rato. É uma família em que há um número grande de espécies herbáceas, subarbustos, arbustos, árvores, e menos frequentemente lianas, como é um exemplo aqui dessa espécie de manétia, que é um dos poucos exemplos de espécies de lianas. É uma família de folhas simples e oposta, como a gente consegue observar aqui. Então, aqui nós temos uma folha e aqui outra saindo no mesmo ponto. E algo muito característico nesta família são as estípulas interpeciolares. Então, a estípula é uma pence foliar que protege a gema, mas geralmente ela ocorre na base da gema axilar de uma folha. E neste caso aqui, nós temos uma folha oposta e essas estípulas ocorrem entre os peciulos desta folha oposta. Então, um tipo de estípula especial conhecido como estípulas interpeciolares. Às vezes, essa estípula pode se transformar em um espinho. Aqui algumas fotos mostrando que essa morfologia dessas estípulas interpeciolares podem variar de espécie para espécies. Nem todas elas possuem, nem toda a família, mas é algo muito característico na família. Então, você encontrar uma folha simples e oposta com essas estípulas é algo muito característico. Pode ser uma rubiácea. Então, a gente consegue observar aqui uma estípula mais fimbriada, aqui já mais em formato de folha. Então, é algo muito interessante nesta família as estípulas interpeciolares. Geralmente, suas flores são vistosas, porque são bastante coloridas, tubulosas, com os dois sexos, de simetria radial e de clamídeas, com sépalas e pétalas. Então, geralmente, o cálice é dialicépalo. Você tem as sépalas livres entre si. E já a corola, geralmente, é gamopétala, ou seja, ir formando um tubo. Então, além dessas pétalas serem fundidas, então, aqui tudo é um tubo formado pela fusão da corola. Então, aqui nós temos as sépalas e aqui as pétalas fundidas formando esse tubo. Então, geralmente, uma flor tubulosa. Cinco pétalas e isostêmone. Então, a maioria das flores são isostêmones e é muito comum esses estames estarem aderidos a pétalas. Então, estames epipétalos. Aqui a gente consegue, mais ou menos, contar cerca de cinco estames e cinco pétalas. E a abertura, que é o padrão mais comum, é a abertura do tipo longitudinal. Aqui, novamente, uma flor bastante tubulosa. E outro, algo interessante na família, é ela ter um ovário ínfero. Então, aqui nesta penta, que é uma outra flor também considerada como ornamental, a gente vê que as sépalas, as pétalas e os estames, não conseguimos ver aqui nesta foto, mas provavelmente estavam aderidos aqui as pétalas, né? Porque a grande maioria é epipétalos. A gente vê que eles saem acima e o ovário está abaixo. Então, um ovário ínfero. Aqui seria um corte mais aproximado da mesma imagem. A gente consegue observar as sépalas, as pétalas. Aqui a parte feminina, que é o estilete. E aqui o ovário abaixo, então, um ovário ínfero. Fruto também variável, cápsula, esquizocarpo, drupa ou baga. Como eu disse, é uma família com hábito variável. Muitas espécies de herbáceas, como esta, essa richardia. Aqui dois exemplos de espécies de trepadeiras, que não é o padrão mais comum. Aqui dois exemplos de espécies arbóreas. Aqui o alces floribunda. E aqui a rande, então, que tem as suas estípulas transformadas em espinhos. Então, dois exemplos de espécies arbóreas. Mas aqui na região, especificamente na região sudoeste do Paraná, o que nós encontramos é muitas espécies de herbáceas, muitos arbustos e muitas arvoretas no subbosque. E principalmente arvoretas do gênero psicótria. Então, a família rubiacea é uma família bem grande. Apesar de não ter na região aqui espécies arbóreas importantes, é uma família bastante presente aí, tanto como herbácea, como no subbosque dos nossos fragmentos.